Atenção para o trote de três segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Um espírito levado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo. Lucas Pato. E Vitor Pinheiro o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre depressão e ansiedade. O Ministério da Saúde diagnosticou que quinze vírgula cinco por cento da população brasileira possui depressão, sendo vinte por cento com mulheres e doze com homens. E esse mês, com o mês de setembro amarelo, nós aqui do Espaço Jovem, a pedido de vocês, resolvemos então falar sobre depressão. Para participar do nosso programa de hoje, nós convidamos Sérgio Breves. Ele que é psicólogo, está sempre participando do programa ouvindo você, do nosso querido companheiro Valdemir Cruz. Olá, Sérgio. Bem-vindo ao Espaço Jovem. Obrigado aí pela possibilidade. Eu que já não estou tão jovem assim, está no meio da turma aí. Mas muito obrigado pela oportunidade, Léo. Sérgio, o que é a depressão? Como ela é diagnosticada? Léo, olha só. A depressão, no fundo, para a gente dar uma resumida. Ela é um processo de autopunição. Por que que acontece isso? Vamos olhar com a questão espírita, fica mais fácil de nós entendermos. Não é a visão clássica da psiquiatria acadêmica, porque a psiquiatria acadêmica não consegue explicar a coisa mais profunda, que é por que bioquimicamente nós entramos em depressão. E aí fica mais fácil para nós espíritas entendermos isso aí. Por que que eu sinto culpa? Porque eu fiz alguma coisa de uma forma, de um jeito, baseado em determinadas verdades minhas, e que num tempo seguinte, eu avalio pelos meus conteúdos, que eu adquiro depois desses fatos, ou que eu tenho dentro de mim, mas não estão muito bem arraigados, né? Eu comparo o que eu fiz com novos valores. E aí eu entro no processo de culpa. Porque se eu não, se eu fizer algo, qualquer coisa aí, jogo de futebol, nós estamos jogando um campo aí de futebol de salão e eu dou uma butinada em você. Se eu tenho como verdade que no futebol de salão ficou na minha frente, eu vou dar uma butinada, eu dou uma, duas, três butinadas e não tô nem aí. Mas se no calor ali da disputa, né? Eu lhe dou uma butinada e cinco minutos depois eu paro e penso, nossa senhora, fiz uma coisa que não deveria ter feito, que foi atropelar o Léo. Por que que eu vejo agora que eu não deveria ter feito aquilo? Porque eu sei, eu tenho em mim a informação de que agredir alguém não é uma coisa bacana. Principalmente agredir alguém sem uma razão aparente, não é? Nós estávamos ali jogando bola para nos divertir. Se eu bato em você, eu não tenho ainda arraigado em mim o critério de não agredir ninguém. Mas eu sei que não deveria. Então, eu agredo você, cinco minutos depois, eu repenso e tenho chance de ir ali abraçar você, disse, Léo, olha só, tava de cabeça quente e peço desculpas a você. Eu esvazio aquele incômodo da culpa. Mas e se eu fiz algo lá atrás e fizemos, nós sabemos aí que no nosso caminho evolutivo, nós já cortamos cabeças, já atacamos, já incendiamos aldeias, né? Por aí vai, nessas nossas lutas de conquista. Isso está arraigado na alma. Eu não tenho consciência disso, mas está arraigado na alma. Aí hoje, e por que que eu fazia isso lá atrás? Porque era uma verdade. Hoje, eu entrei no movimento espírita. Ou hoje eu me tornei cristão em alguma, em alguma igreja, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Adquirir novas informações de amor ao próximo. Essa verdade, ela vai, né? Quando nós colocamos pra dentro, ela vai se chocar no inconsciente com as verdades antigas. Só que no jogo de futebol, você está ali do lado e eu posso lhe pedir desculpas. Nas lembranças, nas gravações dentro de mim de outras existências, eu não tenho isso. Eu não tenho acesso a isso. Agora, no dia de hoje, eu não sei o que foi que eu fiz lá atrás. Mas esse conflito vem da alma. Tanto que uma boa parte de pessoas, se você perguntar, né? Por que que ela entrou em depressão, ela não sabe. Ela vai dizer, não, eu fiquei triste porque o mundo está passando por uma revolução, porque eu não tenho perspectiva de vida. Ela vai achar uma desculpa pra explicar algo que está no inconsciente, está lá no, lá dentro da alma. E aí eu me puno. Eu preciso me punir pra esvaziar essa culpa. Muita gente, muita gente em depressão tem um sentimento de culpa imenso sem uma justificativa, sem uma explicação. depressão. E aí eu vou me punir. Eu vou me punir com a depressão, com a mutilação, né? A mutilação é mais, é mais comum em meninas, né? Mocinhas, é mais comum no sexo feminino. Essa mutilação você pode se cortar. Não é tentativa de suicídio, é se cortar. Ela corta os braços, esvazia, quando sai sangue, essas pessoas falam, né? É como esvaziar-se uma coisa no peito que não conseguia sair. Aí quando o sangue escorre, aí ela sente que isso esvaziou. a fibromialgia é uma punição, uma autopunição. As doenças autoimunes, onde eu, o meu corpo, agride a ele mesmo. Então, é uma autopunição, é um processo de autoperseguição. Tudo isso, inclusive a depressão, que é muito comum, todas elas são processos autopunitivos. Então, isso é, na base, né? Da explicação, uma visão, desculpe, é uma visão de, que vem muito corroborar, né? Todo o processo de explicação da espiritualidade para as nossas dores e doenças. Então, a depressão é uma delas. Ou seja, depressão é um processo autopunitivo. A depressão sempre é uma questão de culpa, porque às vezes é uma questão de expectativas que não foram atendidas. Ou isso acaba voltando para a questão de culpa. Sim. Quando você vai, quando você vai pesquisar, né? A expectativa que não é atendida. Expectativa de quem? É uma coisa que a gente precisa estar se perguntando. Expectativa de quem? O Léo, no início, falou da questão da ansiedade. Eu já tive paciente que estava no nono ano, nono ano. Ainda tinha o nono ano, três anos de ensino médio, vestibular, vamos dizer que ele passasse de cara, terminou o ensino médio, passou para o vestibular. Ele tem brincando aí mais quatro anos de uma faculdade. Esse menino de nove anos, de estava no nono ano, ele estava num processo aceleradíssimo de ansiedade. Ele vomitava nas vésperas de prova, ele tinha dores, ele tinha febre. Por quê? Quando ele chegou, quando ele veio trazido, por quê? Ele estava preocupado com o mercado de trabalho quando ele se formasse. Ou seja, fora de qualquer expectativa de um menino na idade dele, que estava querendo andar de bicicleta, de skate, jogar bola. Expectativa de quem? Uma expectativa, na maioria das vezes, nós estamos vendo muito isso, plantada. Um menino de dez anos, dez, onze anos, ele normalmente, ele estaria olhando para as menininhas da sala dele, naquela paquerinha, estava preocupado em andar de skate, em campeonato de futebol de botão. Isso eu estou olhando lá um pouco mais atrás, né? Hoje a coisa tem, tem jogos eletrônicos, né? Ele não está preocupado com o mercado de trabalho, miseravelmente, daqui a oito, nove anos. A expectativa que normalmente plantam nele. Eu concordo com você, não é? É um processo de ansiedade, é um processo de depressão. Você já pensou a dor que é para um ser humano ouvir durante vários anos a expectativa que ele tem que ser um bom homem, que ele tem que correr atrás, que ele tem que vencer na vida. Aí ele não passa num concurso, porque tem, eu posso garantir isso a vocês, tem muitos pais jogando nas costas dos filhos as suas expectativas e frustrações. Isso é um peso monstruoso para uma criança, monstruoso, porque o mundo evolui, logicamente, eu estou brincando com esse negócio de jogo de futebol de botão, né? Que era na minha época. A vida evolui, hoje as comunicações, né? Isso que nós estamos fazendo aqui há 30 anos era história de Flash Gordon, história dos Simpsons, né? A gente não, isso tudo era história em quadrinho. Nós não, essa coisa de estarmos todos conversando ao mesmo tempo, né? Cada um na sua casa, através de uma caixinha pequenininha aqui na nossa frente. O jovem, né? Que é muito sujeito à depressão e ao suicídio, né? Se você for olhar direitinho, não era para estar passando pela pressão que passa. Essa pressão, se nós olharmos direitinho, não é dele, é uma pressão plantada dentro dele. É uma pressão que está cada vez mais presente hoje em dia, né? Nos jovens. Sim. Mas cada mais, muito mais, é muito mais essa pressão de que ele tem que se dedicar, ele tem que fazer, porque tem que se preocupar com o futuro, essas coisas, e cada vez mais cedo. Exatamente. Exatamente. Tem muita criança, muita criança em estado muito alterado de ansiedade. Muita criança. Vocês devem conhecer, né? Vocês têm amigos que têm filhos pequenos. Os sistemas de ensino hoje, que é uma coisa extremamente comercial, né? Hoje, os grandes, as grandes escolas, elas hoje fazem parte de grupos que são só empresários, não têm nenhum amor de ensinar, né? Eu ainda peguei exemplos de escolas, de donos de escola, antigos professores, que realmente tinham imenso amor por aquilo que faziam. Hoje, simplesmente, o camarada é empresário, ele quer lucro. Ele não quer saber se o professor é bom ou não. Se quer que o camarada dê aula, né? E mais alunos para faturar mais, e o que vai acontecer no mercado de trabalho não é problema dele. Ele só incentiva, ele só, ele só bota quadros de, de melhores alunos, o quadro de honra, e quem não tá ali, olhado com maus olhos. Olha, olha o trabalho que é feito numa cabecinha de criança. É um massacre uma coisa dessa. Sérgio, você tava comentando, né? Que hoje existe um grande número, não só de crianças, como de jovens que estão com depressão, né? Como é que um pai, ele pode perceber que o filho está em depressão? A depressão no jovem, e quanto menor, é mais difícil, porque não é essa, esse caso clássico da depressão no adulto, que é essa, esse sentimento de tristeza, não é, de não ver perspectiva. O jovem, ele pode estar ou agressivo ou apático, pode estar fechado dentro, não é, e isso favorece, não é, a informática hoje favorece isso, ele cada vez mais fechado dentro do mundo dele, não se comunicando, então, e aí tem alteração de alimentação, ou come muito, ou come pouco, né? A anorexia aparece nesse caso, distúrbios alimentares também, né? Então, uma série de fatos mostram que ele tem um raciocínio, quando você conversa com um jovem só em depressão, ele tem um curso de pensamento normal, né? Um conteúdo normal, ele não está delirando, né? Mas ele não está bem, é aquele negócio, você olha assim, se ele não está bem, né? Chora à toa, se irrita com muita facilidade, né? O, 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 a pessoa muito jovem, quando ele, quando ele está em depressão, ele tem dificuldade de lidar, né? Com a, o negativo, não é, os limites, ele tem dificuldade de lidar com os limites, ou ele agride, ou ele é apático, aceita aquilo ali sem, sem nenhuma discussão, né? Não pondera, não traz a tona, né? A questão de, ok, vamos negociar, né? Eu não posso sair toda noite, mas posso sair uma noite por dia, por semana, né? Ele se torna apático ou muito agressivo. Então, mudança de comportamento é, principalmente no jovem, é, é para se ter um olhar com muito carinho. A doença mental, se nós podemos falar assim, uma esquizofrenia que surge em torno dos 15 anos, 14, 15, 16 anos, ele já vai apresentar pensamento confuso, né? Ele vai, vai delirar, ou vai ter um sentimento grande de perseguição, né? Um sentimento persecutório, fica mais, mais visível. A depressão, ela fica mais camuflada, mas se notar que o jovem está muito calado, muito fechado, dentro do quarto, isso tem sido muito comum, né? Já é sinal de que a gente precisa estar de olho nesse jovem. Chegar junto, ocupar o espaço, os pais precisam se aproximar do jovem, acompanhar os interesses, estar junto, se interessar pela, pela questão de escola, de amizade, trazer jovens para dentro de casa, isso é importante que você saiba com quem seu filho está se relacionando. Então, o conselho, achou que está esquisito, busca uma ajuda, uma ajuda profissional. E no caso, como é que um jovem, que os pais podem agir quando verificarem que um amigo ou até o seu filho está com depressão? Existe um ditado popular muito, muito simples, mas muito certeiro. Santo de casa não faz milagre. Nesse caso, é pedir uma ajuda, é buscar uma ajuda. Não é que você não vá fazer nada, não é que você não vá tomar nenhuma atitude, mas vamos ser sinceros. Se um pai e uma mãe não têm tempo e espaço para o filho, desde que ele é pequeno, no momento em que ele vier a apresentar um problema, você não vai se tornar amigão do filho da noite para o dia. Esse processo de estar junto, isso é da criança desde pequena. Você está acompanhando, você conhece, você sabe as características daquele filho. Eu tenho quatro filhos e são quatro sentimentos, quatro cabeças, quatro formas de agir, né? Com, entre eles e pra fora, né? Então, você acompanha, você conhece aquele, aquele filho, aquela filha, né? Mas, se não tem essa aproximação, né? Numa hora em que o jovem não está bem, o que você pode fazer é dar colo, como em realidade é o que a gente, como ser humano, a gente vai fazer com o adulto que está em depressão também. Se você chega para um adulto em depressão, daquele que está dentro do quarto, não quer sair, está mal, está mal por causa da guerra lá da Crimeia, aí você pergunta, você conhece alguém na Crimeia? Não, não conheço ninguém, mas tem guerra lá, tem gente sofrendo, né? Porque a pessoa em depressão, ela fica triste por qualquer coisa. Então, o adulto, né? Eu estou falando agora do adulto. O adulto está mal, está triste porque tem guerra não sei onde, tem gente passando fome na África. Aí você chega para essa pessoa assim, olha, vamos sair, hoje está um dia lindo, o mar está maravilhoso, informado que a água está a 32 graus ali na barra, não é? Uma maravilha, vamos lá. Isso só afunda mais o depressivo, porque ele sabe disso tudo e ele tem dificuldade em lutar contra essa tristeza. O que que acontece com ele? Ele se sente mais culpado por não estar conseguindo lutar contra essa tristeza dele. Ele não consegue sair do quarto para ir lá fora ver um dia lindo, um céu maravilhoso, um céu azul, está gostoso lá fora. Ele não consegue. E por não conseguir e saber que está assim e ter consciência do estado dele, ele entra em mais culpa e piora depressão. Então, o jovem também, né, você precisa ter cuidado, porque se você chega, vamos sair desse quarto, lá fora está maravilhoso, você não está procurando os seus amigos, você só vai jogar mais culpa nesse jovem, só vai piorar a situação. Lidar com o depressivo, você tem que ter um jogo de cintura muito grande para dizer assim, eu estou com você, eu estou aqui, o que você precisar, ponte comigo. Aí ele se sente apoiado, né, mas incentivar ele a sair, poxa, sua vida é maravilhosa, você está fazendo faculdade, isso só piora a situação do depressivo. E nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. As abordagens que a gente pode ter com essa pessoa, quais seriam? Além de dessa questão, você falou dessa questão do demonstrar o apoio. Que outro tipo de abordagem nós podemos realizar? Às vezes um pedido de socorro seu ajuda essa pessoa a pensar em lhe ajudar. Mas aí entra um detalhe, gente, eu estou falando só do lado psicológico. A gente tem que entender o seguinte, a bioquímica cerebral dessa pessoa está alterada. Ela, dependendo do grau de comprometimento, ela vai precisar de uma interferência medicamentosa. Conheço gente que é radicalmente contra, não, não tem que fazer isso. Tem, a bioquímica dentro do cérebro dela está com um problema. Dois neurônios, eles não se encontram assim. Eles têm um espaço de um dendrito, não é? De um, de um, de uma ponta, não é? De um dendrito que vai transmitir a informação para a ponta de outro neurônio. Eles não estão colados, eles estão afastados assim. O que que acontece? O neurotransmissor, ele pula desse aqui para esse aqui captar. O que que nos dá alegria, né? Basicamente assim, a serotonina. Eu não estou falando de outras coisas, vamos falar de um, para não estar complicando mais, vamos falar de um neurotransmissor. A serotonina, ela pula daqui para cá. Nesse meio tempo aqui, tem uma bioquímica, aí é que é a questão produzida por ele mesmo, pelo estado mental, e aí é onde entra a questão da culpa, não é? Da autopunição, daquela coisa toda. Ele produz, ele produz uma química que quando a serotonina pula daqui para o outro pegar, esse recaptador de serotonina pega ela. Então, ela não chega do outro lado. E aí você precisa de uma química que coma esse recaptador de serotonina. Estou falando uma linguagem assim, extremamente simples, tá? Então, você vai tomar uma medicação que vai consumir quem consome a serotonina antes de consumir a serotonina. Mas o remédio, ele não vai curar. Ele vai fazer com que a sua, o seu cérebro comece a funcionar de uma forma mais equilibrada. Você começa a sair daquele buraco. Tem gente em depressão que enxerga tudo cinza. Ou seja, o cérebro está tão mexido, é tão, se interfere tanto em cima dele, que a percepção da pessoa é que o mundo é cinza, não tem cor. É um negócio morto. Então, ele vai precisar de uma medicação para sair desse buraco. E aí, através de modificação de valores, é que ele vai mudar o seu modo de agir, de sentir. E aí ele vai voltar a fabricar e a fazer serotonina e deixar de fabricar o recapitador de serotonina. Mas é mudando a forma de ver a vida, de lidar com a vida, que ele vai sair desse buraco. Mas às vezes é preciso uma medicação. Por um tempo. Enquanto ele se reformula, enquanto ele enxerga outros valores. Mas até aí, na maioria das vezes, você precisa de elementos químicos dentro de você. A gente não tem muito como fugir disso. Mas lidar com a pessoa. Não adianta estar só incentivando. Vamos para a rua. Ele tem que se sentir querido, protegido. E às vezes, você se aproximando, pedindo ajuda para você, ao invés de dar ajuda, pedir ajuda para ver se ele se estimula, não é? Na questão do amor, não é? Isso é amor. Ele não está bem, mas ali dentro, se ele consegue enxergar que ele pode lhe ajudar, isso é um grande passo para a pessoa. Você chegou também a falar, Sérgio, sobre a mutilação, né? Que ocorre muito com o jovem, principalmente na época do vestibular. Como é que se pode se perceber que um jovem tem se mutilado? Que isso é uma das coisas que vem sido muito comentado por vários psicólogos, né? Como é que se percebe essa mudança no corpo? Que às vezes o jovem faz de uma forma que não dá para perceber, né? Mas como é que se pode se conseguir observar isso? Olha, isso acontece, olha, não é só na questão de vestibular, não, tá? Às vezes a pessoa não está no processo de vestibular e também faz essa mutilação. É você estar atento para os costumes do jovem. A maioria esmagadora de quem faz isso, quem se corta, é do sexo feminino. E é olhar o braço, porque é muito comum você fazer isso, né? Aqui no antebraço. Você corta, não é um corte profundo, são cortes superficiais, mas por ser uma região assim muito vascularizada, sai muito sangue. E você percebe, se você tiver ligado, você percebe as cicatrizes. Uma jovem que começa a andar sempre de manga comprida, mesmo no calor, né? De casaco, não usa roupas onde os braços possam aparecer, né? Isso é um sinal de que ali possa estar havendo uma automutilação. Existem outras mutilações de queimadura também, né? Mas se você observar a atitude do jovem diferente do que ele fazia, é bom a gente estar de olho. É bom a gente estar sempre de olho. E isso é fundamental, né? Os pais estarem ocupando o papel de pais. Não é de coleguinha, é de pais, de amigos. O pai, pai que eu digo, pai e mãe, né? Bota limites, ninguém gosta de limites, o jovem vai reagir, mas aí tem um bom papo, uma boa conversa, né? O problema é que às vezes a gente entrega essa parte de educação, de estar junto do jovem, a gente entrega para outras pessoas. Eu conheço uma série de crianças que são criadas pela babá. Nada contra a babá. Mas a babá tem um outro critério de vida, ela teve uma outra criação. Não é aquela que pai e mãe gostariam, tiveram e gostariam de passar para os filhos. Os pais precisam ocupar esse espaço aí. Ah, mas a gente trabalha. Sim, mas que quando estiver com a criança, esteja com a criança. Pai e mãe trabalham. Conheço, hoje em dia, várias famílias nesse estado. Mas quando chegarem em casa, larguem o celular, larguem o computador, estejam com os filhos. Quando é criança pequenininha, centra para brincar, não fique na cobrança de, tá uma bagunça, tem que guardar tudo. Não! Deixa a criança fazer uma bagunça ali. Deixa eles virarem o caixote de brinquedo. É o mundo deles. Eles estão descobrindo o mundo através daquilo ali. É cor, é tato, é incentivo. Brinquedo espalhado pela casa nunca matou ninguém. Então, os pais, principalmente os pais que trabalham fora, quando estiverem com os filhos, estejam com os filhos. Isso é necessário a gente estar junto, principalmente quando são crianças pequenas. Depois que vai virar adolescente, aí o adolescente já acha pai cafona, né? Já não é mais aquele ídolo. O ídolo já caiu de posição, né? Agora o ídolo é outro. Mas se você tem, desde pequeno, com a criança, né? Essa aproximação, isso vai continuar. Não é que o jovem vá contar tudo o que fez para os pais. Não, ele vai ter os segredinhos dele lá também, né? Mas existe um acesso, existe uma aproximação, existe um carinho. Até hoje, né? Minhas filhas estão com 23, 21 anos. Enquanto tem as duas para a cama, para conversar, para bater papo, para falar, não é? Por quê? Porque a gente sempre teve muita aproximação. Tem os segredos delas, lá das questõezinhas delas, né? Já estão duas moças. Mas a gente tem muita aproximação. A gente chega junto. Às vezes assistimos final de semana, assim, assistimos filme junto, aí pipoca para todo mundo. Você precisa ser pai dos seus filhos. Quando eu falo pai, não é só o pai. Pais, né? Nós precisamos ser os pais dos nossos filhos. Isso é fundamental. Até para que a gente conheça se esse filho está entrando num processo esquisito, estranho. E é estando junto que a gente vai perceber isso aí. A gente falou muito dessa questão das causas da depressão. A questão mediúnica também pode colaborar com relação à depressão? Perfeitamente, Luca. Perfeitamente. Três frentes que a gente tem que estar o tempo todo. Psicológica, psiquiátrica e espiritual. Isso a gente não pode perder de vista. Psicológica, os valores, os ânimos, humor, bom ou mal humor. Humor é as duas coisas. O psicológico, o psiquiátrico. Nós precisamos, num caso de desequilíbrio, é necessário. E a gente tem que derrubar esse tabu aí de que psiquiatra é médico de maluco. Não é, não. Porque se eu tenho problema de ouvido, eu vou procurar o otorrino. Eu não vou procurar o dentista, não vou procurar o oftalmo. Se eu tenho problema de ouvido, eu vou procurar o otorrino. Se eu estou com problema nos olhos, eu não vou procurar o dermatologista. Eu vou procurar o oftalmo. Se eu tenho problemas emocionais ou de distúrbios emocionais, eu tenho que procurar o psiquiatra. Porque é ele que vai entender de dosagem, do tipo de medicação. Porque o mesmo remédio, para a mesma pessoa, em épocas diferentes, não é a mesma coisa. O mesmo remédio, nas mesmas dosagens, para pessoas diferentes, não é a mesma coisa. O psiquiatra que tem que entender, é ele que entende disso, para ir dosando. Então, a questão mediúnica é muito importante. A questão espiritual é muito importante, sim. Que bom que você tocou nisso. Não parece só que a coisa é psicológica. Não, não é, não. E um detalhe, pelo menos na minha experiência, todas as vezes que você topa com um problema psiquiátrico, Eu já estou englobando desde a esquizofrenia até a depressão. Você sempre vai encontrar processo obsessivo. Porque é uma questão de sintonia, não é? Não é que a pessoa esteja assim, causa da obsessão. Mas a obsessão sempre aparece no momento em que a sua sintonia mental distorce. Você pega esse computador aqui, assim, gira numa frequência X, que vai ter um monte de sintonias iguais chegando junto. Então, é necessário que a gente olhe com muito carinho a questão da obsessão, a questão espiritual. Bem lembrado, muito bem lembrado. Sérgio, achei muito interessante quando você, anteriormente, você colocou a questão da importância da participação dos pais no cuidado com o seu filho. Porque, realmente, a gente vê muitas vezes que os pais acabam em função de estarem preocupados de darem, talvez, um conforto para os seus filhos, ou de estarem oferecendo uma educação melhor para os seus filhos, se preocupam, muitas vezes, mais com o material do que com o espiritual e até com a presença em casa. Então, muitas vezes, o que acontece é que os filhos estão passando por determinadas situações, na faculdade ou até na própria escola, onde acabam caminhando para a mutilação, que é o caso do bullying. A gente tem ouvido falar muito sobre essa questão do bullying. Em cima dessa questão do bullying, nós, como evangelizadores, muitas vezes, a gente recebe casos na evangelização de jovens que contam que passaram por situações dentro da escola ou até na universidade. Como o evangelizador, ele deve lidar com o jovem? Como ele deve aconselhar esse jovem que está passando por uma situação como essa? Clarifique para pais, professores e diretores. Vá na direção da escola e tome providência. E os pais precisam exigir da escola uma posição disso. O problema é que o jovem, às vezes, fica com medo de represália. E aí ele se fecha, sofre o bullying, engole em seco e continua sofrendo. E não fala. O jovem precisa ser incentivado a gritar. Quer dizer, não é gritar, não é isso. É botar a boca no trombone. Vamos usar uma gíria bem antiga desde o meu tempo. Botar a boca no trombone. Tem que falar. A criança tem que sentir dos pais um apoio. Os pais precisam dizer isso. Olha só. O que acontecer com você na escola, se alguém quiser lhe bater, se alguém lhe agredir, eu vou tomar providências. A criança precisa sentir esse apoio dos pais. Porque ele fica amedrontado, porque o outro vai virar para ele e falar assim, se falar para seu pai e para sua mãe, aí é que vai apanhar. Isso é caso de polícia. A criança, o jovem, precisa ter segurança nos pais. E aí os pais vão mover mundos e fundos. Aí tem que dar apoio. O pai tem que dizer, ok, vamos lá, vamos avisar a escola. Eu tive um caso desse com minha filha. E fui na escola. Teve há muitos anos atrás, o meu filho, que hoje estava com 41 anos, ele era pequeno. Teve um caso desse. Eu notei que tinha alguma coisa esquisita. Ele começou a não querer ir para a escola. Eu falei, tem alguma coisa nesse sentido aí. Aí apertamos, conversa. Quer dizer, apertar não é um tribunal de inquisição com a criança, não. É sondar o meio, aquele mingau quente pela beirada. Você vai conversando, você percebe que tem alguma coisa. Fui na escola. Vamos lá. A direção vai saber. Fulaninho, cicraninho, beltraninho. E se não tiver uma providência, a coisa vai ficar feia. É defender. Berto, já viu fila brasileiro com uma ninhada. Você querer chegar perto para tirar um filhote dali? O que é? O que a mãe vai fazer com você? Vai virar uma fera. Não é para... Entenda que eu não estou aqui incentivando ninguém a brigar. Não é isso. Não é pancadaria. Não é isso. É você, é essa criança, saber que tem uma mãe e um pai fila brasileiro. Cão de fila, grande toda a vida, babando para defender aquele filho. Ele tem que sentir essa segurança de pai e mãe. É um instinto materno, um instinto paterno, né? Isso, exatamente. Entenda? Pelo amor de Deus. Deus avisa aí, olha, o César falou isso, mas não é para sair batendo e mordendo ninguém, não. Mas é ele sentir que tem gente que está disposto a defendê-lo, a ajudá-lo. Isso é necessário que ele perceba, que a criança perceba. Tem algumas pessoas que elas se encontram nessas questões de... Sentem na depressão ou sentem algumas questões de tristeza, mas elas não gostam de dividir essas questões. cursos que ela poderia, se ela não tem uma pessoa com o que falar, que outros recursos ela poderia utilizar para procurar auxílio, caso ela queira ir por outros meios? Você fala de procurar por outros meios, uma ajuda, é isso? Isso. Olha, tem uma... Em alguns lugares, tem o que se chama dos neuróticos anônimos, não sei nem se esse nome ainda permanece, mas são grupos de auxílio mútuo, de ajuda mútua, são muito válidos. Tem o CVV, centro de valorização da vida, que é 24 horas no ar. Se eu tenho dificuldade de buscar essa ajuda, se eu não quero me expor, esses centros de ajuda, eles lidam com as pessoas assim de uma forma muito respeitosa em termos de anonimato. Eu recomendaria esses dois lugares. Ou, se eu tenho dificuldade financeira disso, as faculdades de psicologia, elas têm um estágio clínico, onde você também pode ter, às vezes inteiramente gratuito, às vezes por quantias extremamente simbólicas, de ajuda psicológica. Mas se você não quer se expor, o CVV é o principal socorro nessas horas. Sérgio, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso programa, mas antes a gente gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui do Espaço Jovem. Ih, rapaz, agora você me pegou. O que eu vejo é o seguinte, em qualquer idade que a gente esteja, qualquer idade, eu tenho que entender, e isso não é egoísmo, que eu sou a pessoa mais importante do meu mundo, do meu universo. Eu sou a pessoa mais importante do meu universo. Você, Léo, você, Lucas, Vitor, quem estiver nos ouvindo depois, cada um de nós é a pessoa mais importante do nosso universo, com que idade tenha. Em cima disso, a gente vai sempre trabalhar o nosso auto-amor. Se eu trabalho o meu auto-amor, eu vou estar cumprindo um pedacinho daquele segundo mandamento do Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu já estou cumprindo esse pedacinho, eu naturalmente começo a cumprir do outro pedacinho, que é amar o outro. E isso faz muito bem para todos nós. Quando existe dentro de mim amor para que eu me cuide, e esse amor transborda para que eu transfira também para o outro, eu vou ser feliz dentro dos moldes de felicidade aqui da nossa terra, do nosso planetinha. Mas eu vou ser feliz. Ou seja, que mensagem eu deixaria? Vamos nos conhecer, vamos nos olhar, vamos nos estudar, vamos nos entender, entender o que eu gosto, o que realmente é bom e válido para mim, que às vezes o usuário de drogas, ele acha aquilo legal, mas ele sabe que não é válido para ele. Vamos ser sinceros, vamos nos amar, nos proteger. É o caminho para a nossa felicidade possível nessa terra. Que a gente se conheça, se proteja, se ame muito. É o que eu posso dizer, Léo. E para atingir isso, existem muitos caminhos de equilíbrio, de paz, de harmonia, que vão sempre nos trazer muito amor. Tá bom? É o que eu posso desejar a essa turma jovem aí do programa. Sérgio, muito obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje, viu? Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. E não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem, nas nossas redes sociais. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. E não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem de hoje.